Hey everybody, what's up? My name is Izzy Nobrey and this is English Challenge. A YouTube show where I teach you a little bit about the English language. Show em inglês meio que vale pra praticamente qualquer tipo de apresentação audiovisual. Só que como ela se encaixa nessa pauta, eu resolvi recapitular. Show aqui fora denota qualquer tipo de apresentação audiovisual. Quando você vai a um cinema, por exemplo, você entrega o bilhete pro carinha que tá lá na porta e rasga e te devolve e te diz onde é que é a sala que o seu filme vai passar. Ele geralmente te fala, enjoy the show. Programas televisivos, por exemplo, geralmente são blá 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 show. Por exemplo, The Jerry Springer Show ou The Drew Carey Show. Uma apresentação musical de uma banda também se encaixa na definição da palavra. Só que ela não é sinônimo com a apresentação musical. Essa é a diferença. Uma peça de teatro aqui, por exemplo, é um show também. O que a gente chama de show no Brasil aqui é chamado concert. Outdoor. Ou, na nossa pronúncia, outdoor. Outdoor no Brasil são placas imensas com anúncios que eles colocam na cidade. Já aqui, o termo outdoor significa simplesmente fora de casa ou do lado de fora. Eu vou dar um exemplo prático. Na frase, my brother loves the outdoors. Eu tô querendo dizer que o meu irmão adora ficar do lado de fora. Ele gosta de acampar, de pescar, de andar de bike, esse tipo de coisa. Geralmente, tem o contexto de você estar no meio da natureza, no meio do mato, tá entendendo? Mas é basicamente isso. Significa estar do lado de fora. Enquanto no Brasil, é o nome de uma grande placa de anúncio. Merchandise. Ou, na pronúncia em inglês, Merchandise. No Brasil, Merchandise é sinônimo de propaganda, de jabá. Aqui, Merchandise é mercadoria. E, geralmente, mercadoria é associada a alguma licença. Por exemplo, bonequinhos Star Wars. Isso é Merchandise. Quando você vai num show, na saída do show, geralmente tem uma banquinha onde eles vendem camisetas com o nome e o logo da banda. No contexto musical, de shows, de bandas e tal, isso aí geralmente é abreviado pra Merch. E, basicamente, isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com este English Challenge de hoje, sobre as expressões, teoricamente, em inglês que se usa no Brasil, mas que não são realmente correspondentes ao que elas significam em países em que se fala inglês. Se você gostou desse vídeo, por favor, como sempre, clica no joinha, clica em se inscrever, mande o vídeo pros seus amigos. E é isso aí, gente. Até a próxima.